Acidente mata duas pessoas na RS-122. Um acidente envolvendo um caminhão de Caxias do Sul, placas IJE 0833 e uma Paraty Táxi de Caxias, placas INC 7436, deixou duas pessoas mortas, Vilmar Padilha, 58 anos, e Rosângela de Andrade Máximo, 29 anos, e o motorista do caminhão ferido sem gravidade, na tarde desta segunda-feira, por volta das 15h50. O acidente aconteceu no quilômetro 63 da RS-122, quando o caminhão tentou desviar de outro, no sentido Farroupilha-Caxias, perdendo o controle e passando pelo canteiro central e invadindo a pista contrária, quando bateu de frente na Paraty. Os dois mortos estavam no táxi, sendo o homem o motorista e a mulher passageira. Operação Prende Mulher, que obrigava a filha de 9 anos a comercializar drogas. Uma operação no início da noite desta sexta-feira da Brigada Militar e Polícia Civil de Farroupilha apreendeu maconha, celulares, documentos, uma mulher e uma gaiola de passarinhos. A ação iniciou após denúncias da comunidade que menores estavam envolvidos no comércio de drogas na Rua Domênico Fim, no bairro Medianeira. No local conhecido como Boca dos Lopes, foi presa Jocelaine Ribeiro, 27 anos, que obrigava a filha de 9 anos a comercializar maconha e crack. Na hora da abordagem, duas casas foram cercadas, sendo que uma delas não foi encontrado nenhum tipo de material ilícito. E na segunda, a presa tentou colocar a maconha para queimar, mas boa parte do produto foi apreendido pela polícia. Uma criança de 4 meses também estava no local. Jocelaine Ribeiro era foragida e já tinha sido presa por tráfico de drogas em Bento Gonçalves. Sim, é mais uma operação exitosa de uma parceria que vai se estender entre Polícia Civil e Brigada Militar. Não podemos esquecer, nesse momento, dos nossos agradecimentos ao Ministério Público, na pessoa da doutora Cláudia, que se empenhou nessa batalha e conseguiu, junto com o doutor Mário, o deferimento imediato desses mandados e que possibilitou, na noite de ontem, o cumprimento deles. Chama a atenção, né, delegada, a cena de onde foi encontrada com crianças envolvidas, uma forte questão da droga também no local da ocorrência. Sim, segundo as informações que nós trabalhávamos, essa senhora se utilizava de uma filha de aproximadamente 8 anos de idade para que fizesse a entrega da substância aos usuários. No local em que nós estivemos, ela, minutos antes, havia colocado esse produto no interior de um fogão a lenha, tanto que ingressamos no local e sentimos aquele odor muito forte, num ambiente que, inclusive, estava um bebezinho de não mais do que 4 meses. Um dos problemas que acontecem nesse tipo de local são o repasse de comando da boca de fumo, quando os companheiros são presos e as mulheres assumem a venda dos entorpecentes. Exatamente, é muito importante a participação da população com as denúncias, como a própria delegada Roberta falou, esse apoio dado, né, essa fortificação dada pelo mandado, é porque os órgãos instituídos estão acreditando em nós, nas nossas informações. Então, só nos deu plena certeza, né, da atuação, uma atuação concreta que nós fizemos, então, ontem à noite, e não podíamos deixar também de frisar que hoje, né, 1.140 alunos se formando no ProERD, e levando essa história adiante, essa continuidade. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação no âmbito familiar, onde pais colocam os filhos nessa situação, no caso de ontem, né, quando nós chegamos ali, o cheiro era muito intenso, então, tinham animais dentro da residência, os próprios familiares e as próprias crianças, né, dentro daquele ambiente. Então, isso não pode ser aceito. Chama atenção que a envolvida é foragida pelo mesmo crime, né, tráfico de drogas na cidade vizinha de Bento Gonçalves. Exatamente, ainda que logrou pleno êxito, apesar de nós termos feito a operação com o mandato, com toda aquela, basilados por todas essas ações, ainda ela era foragida. Brigada Militar de Farroupilha forma mais de 1.140 crianças no ProERD. Foi realizado o sábado a formatura de 1.140 crianças no Programa Educacional de Resistência à Violência e às Drogas, do ProERD. Desenvolvido na cidade desde 2002, mais de 13.500 crianças já passaram pelo projeto, que uma vez por semana, durante o semestre, recebem aulas de noções de cidadania e 10 lições de prevenção às drogas. Neste semestre, a principal novidade foi a integração dos alunos adolescentes do projeto Rumo Certo, que visa adequar a seriedade dos adolescentes que estão atrasados. O soldado Trevisol, monitor do projeto, comenta que, além de receberem todas as orientações, as crianças são responsáveis em repassar as dicas para todos os integrantes das famílias. A forma que o ProERD tem de ser aplicado é justamente essa, é envolver a família, envolver a comunidade. E com mais dessas 1.140 crianças, são 13.500, mais que isso, né? Mas as famílias participando, a família vindo, a família estando junto, como o Coronel bem falou, é a base. Se nós não conseguirmos envolver a família, não teremos o sucesso em todo o nosso projeto. Então, é importantíssimo isso. O ProERD, né, Trevisolzal, para o pessoal relembrar, vai para a sala de aula, conversa com as crianças da 5ª série, passando essas noções da questão do que é a droga, os malefícios que tem, a questão também das companhias, das amizades, lições de cidadania. Perfeito. São 10 lições no decorrer de um semestre letivo, uma vez por semana, em sala de aula, trabalhando todas as questões, não somente de droga e violência, mas questão de cidadania, de estar com a comunidade, né? Participar da comunidade. Isso é dessa forma. É uma sequência de ações para conseguir ter, assim, o objetivo alcançado. É uma sequência de ações. Trevisolzal, esse ano também é especial o ProERD, porque os alunos do Projeto Rumo Certo, né, que já são adolescentes, participando também do ProERD. Exatamente. Foram 265 alunos do Projeto Rumo Certo, uma parceria da Prefeitura conosco do ProERD. Esses alunos, alguns, a maioria deles já tiveram o ProERD em outras escolas, então foi um reforço, uma forma diferenciada de envolvê-los. pela idade, né, pela questão da idade, pela questão do grupo de risco que eles já estão participando. Então é importantíssimo a conscientização de uma forma diferenciada. O ProERD sendo aplicado de uma forma diferenciada para esses alunos. Indo para a categoria dos adolescentes, os pais já estão participando, está envolvendo toda a família. A ideia justamente é essa, é nortear a família, ferramentar a família, se nós não pudermos abranger a família, diretamente a família, usamos os adolescentes, informamos os adolescentes para que eles envolvam a família nesse combate. Estiveram presente, entre outras autoridades, o capitão Bernardes, o comandante interino do 36º Batalhão, o prefeito municipal, Ademir Barreta, a delegada de polícia, Roberta Bertoldo da Silva, o secretário de Educação, Bolivar Pascual, o presidente do Mocovi, Silvio Marqueto, e oficiais do 36º BPM e Corpo de Bombeiros, além de pais e professores. O comandante do CRPO a Serra, coronel Telmo Machado de Souza, prestigiou a cerimônia. É exatamente isso que nos estimula, ver essa alegria, essa participação dos pais, das crianças, da administração pública. Então faz com que nós retiremos, às vezes dois ou três policiais da atividade de rua para fazer um investimento deste porte. Só o futuro nos dirá, e com certeza dirá, os ganhos que teremos investindo hoje nesta juventude, esclarecendo, dizendo que a droga realmente causa mal, dizendo, preparando-os para que eles saibam dizer não à droga, e nós venhamos a ter uma juventude, uma adolescência do futuro mais saudável. Isto é imprescindível e nós não podemos abridicar desse projeto, tanto a brigada quanto a sociedade. Fundamental, porque essas crianças, adolescentes, são propagadores desta ideia para o resto da família que está em casa, né, coronel Telmo? E nós já temos recebido inúmeros exemplos e notificações do quanto essas crianças participam com os seus pais, inclusive tentando fazer ver aos pais que há limites para eles também, não só para as crianças, para os adolescentes. Então isso nos gratifica muito e nos dá a certeza que o investimento vale a pena. Estas as principais informações da área de segurança pública do final de semana e da segunda-feira.